Pois é, dia 15 de junho, Três Lagoas vai completar 115 anos de emancipação político-administrativa. Eu conversei com o diretor do Departamento de Cultura, o Erickson Plesley, que falou dos preparativos para o tradicional desfile cívico. Estamos aí nos preparativos finais, na confecção dos carros alegóricos. Este ano nós traremos aí o tema Três Lagoas, 108 anos de história, educação, cultura e desenvolvimento. Aí nós traremos aí para a avenida as unidades de ensino da rede municipal, da Secretaria de Educação e Cultura, hoje conduzida pela secretária Ângela Maria de Brito e toda a equipe da Secretaria de Educação e Cultura. E as entidades, primeiramente as entidades de segurança pública, depois as unidades escolares, a escola João Mageno Pinto, que se inscreveu aí para fazer parte desse desfile. Nós traremos aí uma homenagem à Eufrosina Pinto também, né? Uma surpresa aí para todos vocês. E também ao seu João Mageno Pinto. E a Feira Central, né? E demais temas aí que nós estamos aí contando com a presença de toda a população de Três Lagoas, que se faça presente no desfile de bandas fanfarras no dia 14 e no dia 15 o desfile do aniversário da cidade. Então o Festival de Fanfarras vai ser na véspera, no dia 14 e à noite? Exatamente. Realizado pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com a nossa Secretaria de Educação e Cultura. Vai realizar no dia 14 o desfile de bandas fanfarras. São 13 bandas, 10 de fora e 3 aqui da cidade, né? E essas 13 bandas também farão parte do desfile no dia seguinte, no dia 15, juntamente com todas essas associações, instituições públicas e da rede municipal de ensino. O desfile começa às 8 da manhã? Exatamente. 7 horas a concentração, 7h30 aqui na Praça Senador Ramstead, o achiamento das bandeiras, né? Com as autoridades e a banda Cristo Redentor. E às 8 horas, mais tarde às 8h10, nós estaremos iniciando o desfile em comemoração aos 108 anos de emancipação política administrativa da nossa querida cidade de Três Lagoas. Qual que é a previsão de duração do desfile, é essa? A duração do desfile, em exemplos de anos anteriores, duração de 2 horas e meia, no máximo, 3 horas, no máximo, estourando. Mas nós estamos aí tratando para não ter nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de buraco nessa questão aí do desfile e para que ocorra na melhor e no menor tempo possível, para não ser muito cansativo para as crianças, né? E para os adultos também, para a sociedade que estará presente. A população pode esperar alguma novidade, surpresas no desfile desse ano? É, sempre temos novidade esse ano, né? Todo ano nós queremos inovar e trazer para o desfile, mas este ano aí, em todos os anos, né? Nós trazemos novidades, tanto das histórias, né? Tanto com as unidades das escolas que participam, né? Temos aqui os profissionais das unidades escolares que estão nos auxiliando na confecção dos carros, enfim. A participação de todos é muito importante. Música